Se eu botar o bagulho é meu, se eu inteirar o bagulho é nosso Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Se eu botar o bagulho é meu, se eu inteirar o bagulho é nosso Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Eu não cheiro dessa e quem cheira é maluco Nariz todos correndo e outro dia em top tudo Eu não cheiro dessa e quem cheira tá maluco Nariz todos correndo e outro dia em top tudo E os cabelos? Caíto Se eu botar o bagulho é meu, se eu inteirar o bagulho é nosso Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Se eu botar o bagulho é meu, se eu inteirar o bagulho é nosso Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Eu não cheiro dessa e quem cheira é maluco Nariz todos correndo e outro dia em top tudo E os cabelos? Caíto Se eu botar o bagulho é meu, se eu inteirar o bagulho é nosso Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto Não dou pra ninguém, fico chapado porque eu gosto